A vítima geralmente tem muito medo de tomar alguma atitude porque ela acaba entrando no jogo do stalker. Primeiro ela pode negligenciar no primeiro contato, nos primeiros contatos, mas depois ela vai entrando no jogo em que ela passa a ser controlada pelo agressor. E ela passa a ter medo das ameaças, ameaças às vezes de cunho sexual, muitas vezes ela não sabe a identidade do agressor, então ela não sabe de onde está vindo. E aí fica cada vez mais difícil de tomar uma atitude porque ela já está psicologicamente abalada. E o agressor vai cada vez mais utilizando violência psicológica para conseguir o que ele quer.